Minha vizinha que é com o pobre é mais danado Ficou na chuva e andou pegando um resfriado Eu sempre disse a vizu não quer demais Olha a vizinha que pega e se cuida mais Um resfriado até a temperatura Se a coisa esquenta é só com o reposso que cura Pega e se cuida deste mal que te encorrói Arde um pouco no começo, mas depois até nem dói Pega e se cuida deste mal que te encorrói Arde um pouco no começo, mas depois até nem dói Pega e se cuida mais Toma um remédio Pega e se cuida mais Cuida do goivinho Olha a vizinha, cuidado, nunca é demais Tu pega e se cuida mais Tu pega e se cuida mais Pega e se cuida mais Cuida do goivinho Pegue e se cuida mais Toma um remédio Olha a vizinha, cuidado, nunca é demais Tu pega e se cuida mais Tu pega e se cuida mais Minha vizinha, já já da chuva Se por acaso sentir o corpo gelado Pega e se cuida embaixo do acolhado Um comprimido e um chajinho de hotelão Pega e se cuida quando acorda de manhã Esse conselho que eu te dou é com respeito Pega e se cuida porque não tem outro jeito Ficando boa tu evita confusão Para poder pegar e se cuida de manchão Ficando boa tu evita confusão Para poder pegar e se cuida de manchão Pega e se cuida mais Cuida do corpinho Pega e se cuida mais Toma um remédio Olha a vizinha cuidado não quer demais Tu pega e se cuida mais Tu pega e se cuida mais Pega e se cuida mais Toma um remédio Pega e se cuida mais Cuida do corpinho Olha a vizinha cuidado não quer demais Tu pega e se cuida mais Tu pega e se cuida mais